Música Estamos de volta com o Falando Nisso O horário de verão está com tanto sono ainda que travou o dedo do Felipe Mas presta atenção, daqui a pouco a gente vai mostrar para você que é sábado em que termina o horário de verão Você tem que ficar bem ligadinho A gente está voltando com o Falando Nisso orientando você sobre os seus direitos em relação ao imposto de renda Liga, participa, tira todas as suas dúvidas no 9711 1313 ou então via Torpedo SMS Agora você, por exemplo, que tem uma empregada ou empregado doméstico e pagou a previdência Ele vai poder deduzir os gastos com o INSS, Rony? O INSS pode ser deduzido do imposto devido, é o limite da contribuição patronal, que é 12% Sobre um salário mínimo e de um empregado Então ele tem que ter esse empregado registrado, né? Se tiver mais de um empregado ele só vai poder deduzir de um, que é correspondente a essa contribuição mensal Mas por que só dinheiro? É a legislação, é a permissão só para um empregado Eu não entendo uma coisa, por exemplo, você paga, se você... Tem gente que tem dois, três, quatro, cinco, não importa, mas trabalha e paga o empregado, né? Agora ex-presidente, ex-governador, ex-tudo, tem oito funcionários à disposição, combustível pago E a gente continua pagando da mesma forma Eu não consigo entender algumas coisas no país chamado Brasil, né? Também não entendo, não tem problema E com relação à educação, né Sol? Como é que funciona essa história? A educação, a despesa possível de ser deduzida pelo titular e por cada dependente é de R$ 2.830,00 E alguns centavos Essas deduções podem ser de despesas com ensino básico, creche, pré-escola, ensino fundamental, ensino médio Até ensino superior, pós-graduação, mestrado e doutorado Então só esses tipos de ensino considerados pelo médico E o limite máximo de gastos por dependente? Então, R$ 2.830,00 e alguns centavos Tem ligband, ligband não? Tem perguntinha da rua antes do ligband, vamos lá Perguntinha da rua Leila, eu gostaria de saber se é complicado fazer declaração de imposto de renda pela internet É complicado Hoje em dia não tem mais a opção de fazer por formulário Então ela tem que ser pelo programa da declaração A transmissão pode ser via internet ou pode ser entregue por disquete Nas agências do Banco do Brasil e da Caixa Econômica O prazo é o mesmo? O prazo é o mesmo Então na internet, hoje está bastante difundida a questão da internet Eu considero que é bem simples e bem didático Daqui a pouquinho você vai ver direitinho na nossa reportagem como é fácil E parece uma pergunta meio parecida com essa, vamos lá Meu nome é Paulo Silva, eu quero saber se é difícil fazer o download Para baixar os programas da internet para fazer a declaração do imposto de renda O download é feito a partir da página da Receita Federal E é bem simples, desde o ano passado a página do imposto de renda do ano Ela está bem didática, ela é como se fosse uma linha de tempo Ou então o pessoal também chama como se fossem as estações do metrô Dizendo passo a passo Então ali o download programa, que é baixar o programa para o seu computador É um dos primeiros passos dessa... E ele já está disponível ou não? Ainda não, a partir de 1º de março Então a gente vai ver que agora só pela internet ou disquete A gente vai explicar o disquete daqui a pouquinho Mas só a internet, papelzinho acabou E as árvores agradecem, a Nutreza também Agora, algumas pessoas não conseguem realmente, né Rony Fazer e acessar a internet Então a gente foi buscar uma saída, né Quem pode te ajudar? A gente pegou um personagem que não sabia fazer pela internet Junto com o contador Adalmo Que bancou o professor do senhor Hércules Dá uma olhadinha Meu nome é Hércules Marques 61 anos Sou aposentado Sempre que declarei os impostos de renda Alguém declarava para mim Eu nunca conseguia declarar As declarações de imposto de renda pessoa física Desceramente serão obrigadas a serem entregues somente por meio eletrônico O primeiro passo para que possa ser feita a declaração é que logo no dia 1º de março As pessoas entrem no site da Receita Primeiramente baixa o Receitanet Que é o sistema que vai fazer o envio da declaração Ele tem lá obrigações de pessoa jurídica, pessoas físicas Entra na obrigação de pessoa física E baixa o programa de imposto de renda pessoa física versão 2011 Basta seguir sempre o que está do lado direito do sistema Inicia ali Logo no início digita a nova declaração Em seguida o CPF O nome E as perguntas vão aparecendo naturalmente O endereço da pessoa A cidade E por aí afora vai indo Mantendo sempre a sequência Do lado direito E preenchendo os dados Naturalmente vai chegar até o final Onde vai aparecer a página Para que você perceba Se houve algum preenchimento errado ou não Ele vai estar O programa naturalmente Ele vai informar para você Que tem alguma coisa Que está indevida É que a gente nunca fez, né Mas hoje, por exemplo De eu já começar fazendo Eu já vi que não é difícil É só que mais alguns treinamentos Tudo vai correr bem Porque não é bicho sete cabeças Muito fácil, né Não é nenhum bicho de sete cabeças Mesmo o seu Hércules Falou com toda a certeza E tem o telefone E o 146 também O 146 que está disponível O tempo todo Para quem tiver alguma dúvida Isso E a pessoa também pode mandar e-mail Através do Tem um link Que chama fale conosco Se tiver dúvidas Também são respondidas via e-mail Olha que legal Muito interessante A gente ainda fala que está errado Bem legal Tem o Ligband Mas antes do Ligband Eu queria ver, Felipe Nós mostramos o leãozinho E o reloginho do leão Aí atacando os nossos bolsos Os bolsos, né Pedro Mariano A cerveja está cara, viu Que tributação de cerveja está cara Vamos ver Quanto que está aí, Nath 34 bilhões 536 milhões E aí não para, né Aí só cresce E o reloginho vai É muito dinheiro, né É bom dinheiro Tá bom, você É muito dinheiro Ligband Vamos lá Vamos Eu gostaria de saber o seguinte Se numa disputa judicial Trabalhista Depois de homologado O valor 25.400 reais Insiste sobre quanto 7,5% Ou 29% Retiro na fonte Para saber Quanto vai ser reduzido Obrigado Obrigada Obrigada Você, Ubatuba Um grande abraço Para o Ubatuba É Como eu falei agora Houve uma alteração Das regras Então na verdade Ele vai ter que pegar Esse montante Que ele está recebendo Ver Referente a quantos períodos Se refere Aquele valor E aí vai Ele vai ter que jogar Aquele valor na tabela Então por exemplo Disputa salarial Que ele falou Trabalhista Vamos supor Que fosse uma média Salarial De 2 mil reais Por mês Se não me engano Incidiria a alíquota De 15% Então vai depender Caso a caso Da quantidade De meses A que se refere Aquele montante E vai se aplicar Na tabela Vai ver qual A alíquota devida A fonte pagadora Já deve fazer isso Ok Agora em questão Aluguel Um casal Ele pode De repente Declarar Junto Ou seja 50% desse aluguel Para um 50% para outro Se tiver um imóvel próprio Para dividir O aluguel Então a pessoa Que recebe o aluguel Ela tem que declarar Aquele valor O casal Aquele bem comum Do casal Que foi adquirido Na constância Do casamento Ou da união estável Vai ser um bem comum Do casal Então pode haver opção De eles declararem Inseparados Ou seja Cada um declarar 50% 50% do valor Ou um dos dois Declarar 100% Do valor Então o que for Mais interessante Para o casal Não pode fazer Uma composição Declarar 70% E 30% No outro 80% E 20% E assim 50% 50% Ou 100% Individual Ok Então Bom a gente vai Para mais uma paradinha No falando nisso Daqui a pouco Tenho certeza Que muita gente Está se perguntando E com relação A saúde Será que é limite De dedução Com gastos médicos O Rony Vai responder tudo Para você Aliás Liga Deixa sua perguntinha No 9711 1313 Ou então via Torpedo SMS Daqui a pouquinho Tem segurança 24 horas E também dicas Emprego Para você Não sai daí Agora antes Tem boca no trombone Atenção para o fim Do horário de verão Termina a meia noite De sábado Para domingo E você deve Atrasar seu relógio Uma hora Meu nome é Douglas Eu sou Nascido na cidade De Tremember Trabalhava numa empresa Em Taubaté Chamada Zeval Zeladoria Queria reclamar Do tenente Amaral Do pessoal Da empresa Que não paga Os funcionários Direito Não dá horário De janta E é um direito Do trabalhador Todo mundo Que trabalha Seis horas Tem direito A uma hora De almoço Seis horas Ou mais Tem direito A uma hora De almoço E eles não Fornecem isso E é uma briga Para receber lá O tempo de serviço Ainda por cima